Oi pessoal, hoje é dia 20 de outubro, meio dia e 15, fui na Maravilhas do Lar, vou mostrar as coisinhas que eu peguei aqui pra vocês. Eu peguei uma lixeira, dessa daqui ó, eu já tive uma dessa que eu colocava no banheiro, ela durou muito, o Kaique era nenê quando eu comprei, igualzinha, mesma cor e ela quebrou aqui na tampa, né? E aquela lixeira do banheiro ali tá ruim, agora eu peguei e comprei essa daqui de novo, ó, eu achei dela, ela é da Jaguar, só tem dessa cor aqui, tá? Aí eu peguei dela, ó, ela fecha bem e não fica visível aqui, né? Ela deixa bem fechadinha. Ela foi 12,99. Aí a Amanda escolheu o esmalte, ela sempre pega dois quando a gente vai lá, 2,50, aí ela pegou esse daqui pra fazer detalhes, vinho e... Boy Magia. Ela sempre pega assim, ó, pra ela fazer um detalhinho na unha. Peguei frigideira, que eu tava precisando bastante de uma frigideira, aqui meu esposo ele frita bastante hambúrguer, né? Peguei uma frigideira, dessa da Rochê do Vitale, ela é boa, porém não vem tampa, mas eu tenho bastante tampa de vidro aqui, então eu peguei ela, ó, e foi R$39,00, ela é bem grossa, só que assim, eu uso, né, e com o tempo ela vai ficando... Ela vai estragando, aí eu acabo jogando fora e comprando outra, então eu joguei a minha já faz tempo e agora que eu comprei essa daqui. Aí é... o teflon dela vai saindo, mas pra fritura eu gosto da frigideira de teflon, tá? Porque aí eu coloco só um fio de óleo e já fica bom. Peguei quatro embalagens dessas colherzinhas, R$2,50 cada, e ela vem seis. Pra sobremesa, sorvete, às vezes chega gente aqui em casa e eu botei um colherzinha pra todo mundo, né? Então aqui, ó, deu R$24,00 colherzinhas e foi R$2,50 cada pacote. Peguei uma toalha dessa daqui, toalha de mão, só que ela não tem espaço pra bordar, tá vendo? Peguei pro meu esposo colocar no instrumento dele, que ele queria, uma assim, ó, mais escurinha. Foi R$4,00. Peguei uma cordinha pra varal, que um dos meus varal estourou, e eu vou ver se dá certo esse daqui. E foi R$1,99. Peguei essa garrafa pra colocar óleo. Eu tinha pegado uma outra num real, mas não deu certo, porque escorria muito óleo aqui, fazia uma sujeira danada. E eu gostei dessa pela tampa, ó. Você coloca aqui o óleo, aí você usa... Se for escorrer alguma coisa, ela escorre aqui dentro, ó, tá vendo? Nesse recipiente. E ela foi R$6,99. Aqui, eu peguei esse pote, foi R$4,99, pra mim colocar os talheres que eu quase não uso, que é uns que eu comprei, um jogo que eu comprei, eu não uso. Pra mim colocar aqui, tampar e colocar só quando chegar visita, né? Então, eu comprei esse pote aqui pra armazenar aqueles talheres. E esse daqui foi R$3,99. E eu comprei pra colocar esses daqui, ó, aqui dentro. Aí, quando chega visita, é só pôr o pote em cima da mesa, já com as colherzinhas, tudo no jeito, né? Então, eu gostei bastante. Peguei um rodo, porém não tinha cabo lá, diz que tá em falta. Então, eu peguei um rodo R$3,99. Peguei essa lixeirinha aqui, porque a que eu comprei pra cozinha, a tampa dela é muito ruim. É aquela tampa que ela fica balançando. O que que acontece? Se o lixinho estiver cheio, ela não abre de jeito nenhum. Não abre. Aí, você tem que tirar a tampa, colocar em cima do balcão pra poder usar a lixeirinha. Aí, eu peguei essa daqui, ó. Foi R$10,00. E ela abre assim, ó. Então, se a lixeira estiver cheia até aqui em cima, às vezes a gente tá jogando, né, os lixinhos de comida, alguma coisa assim. Aí, dá pra usar certinho, depois é só jogar fora a sacolinha, né? Então, ó, ela é grandinha e ela é assim, ó. Tem muita coisa assim agora, esse trabalhadinho aqui. E eu gostei por ela abrir a tampinha assim e já fica bom. Eu achei ela mais prática e muito bonita também. Amanda pegou essa batata aqui. Foi R$1,99. Pegamos duas embalagens de cotonete. Foi R$1,50 cada, com 120 unidades. E eu peguei essa garrafa térmica aqui, ó. Ela é da Aladim. Todas que eu compro é da Invicta, mas não mantém o café quente. Aí, eu peguei essa daqui, diz que essa marca é muito boa e ela foi R$39,00. Aí, ela de apertar aqui em cima, ó, ela veda bastante. Então, eu vou fazer o teste, vamos ver, né? E ela é capacidade pra um litro, tá? Então, essas foram as comprinhas. Foram coisinhas bem aleatórias, né? Só as coisinhas mesmo que eu tava precisando. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não for inscrito, se inscreve no canal. Dá um joinha. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante pra gente. Quem quiser me seguir no Insta, é arroba Primazei. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.